Mais um sucesso Eu convidei a mulherada pra dançar o rela 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 burros E ela no peitinho dela, eu ralava gostoso lá com Mari Gabriela Dançava a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar o rela 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 burros E ela no peitinho dela, eu ralava gostoso lá com Mari Gabriela Dançava a noite inteira no forró, eu tava nela Minha vizinha começou a chegar e disse meu amigo esse forró tem que parar Minha vizinha começou a chegar e disse meu amigo esse forró tem que parar Quero convidar pra cantar comigo, ele que é sucesso É o som dos teclados Deixa comigo Arlão Pietro, você é sucesso hein Chama É o som dos teclados Comigo assim ó Eu convidei a mulherada pra dançar o rela 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 burros Ela no peitinho dela, eu ralava gostoso lá com Mari Gabriela Dançava a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar o rela 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 burros Ela no peitinho dela, eu ralava gostoso lá com Mari Gabriela Dançava a noite inteira no forró grudado nela E a vizinha começou a chegar e disse meu amigo esse forró tem que parar E a vizinha começou a chegar e disse meu amigo esse forró tem que parar Chama É o som dos teclados Agora Elso, pra ficar melhor ainda, eu e você, vamos dividir o bolo, vamos nessa Beleza Arlão, vamos simbora Chama Eu convidei a mulherada pra dançar o rela 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 burros Ela no peitinho dela, eu ralava gostoso lá com Mari Gabriela Dançava a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar o rela 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 burros Ela no peitinho dela, eu ralava gostoso lá com Mari Gabriela Dançava a noite inteira no forró grudado nela E a vizinha começou a chegar e disse meu amigo esse forró tem que parar E a vizinha começou a chegar e disse meu amigo esse forró tem que parar Chama Valeu meu parceiro Elson dos teclados Obrigado meu amigo, vamo junto Obrigado meu amigo Alain Pietro, eu que agradeço, você é sucesso hein Elson dos teclados Orlão Pietro, carinho pra que é top Música Fim Música Música